Fala pessoal, tudo bom? Tô de volta aqui ó, pra Mugir das Cruzes Editando ainda as materinhas da minha viagem no Paraná Vim aqui dar um pulo na Horta do Seu Zé Aqui pra conversar um pouquinho com ele No final faz quase um mês que eu não venho aqui falar com ele Vim ver como é que tá as coisas aqui Plantou aqui umas... Tá preparando umas mudas de alface aqui ó Aí me falou desse pé de banana aqui Ele planta o pé de banana aqui na terra dele Pra testar a acidez da terra Se as pontas ficarem queimadas e queimarem muito rápido É porque tem muito ácido na terra Serve uma dica aí pra quem quiser aprender aí ó E ali tá as mudinhas Tá tudo vendido, vai levar pra uma Horta lá em Jundiapeba As mudinhas de alface Ali atrás também tem umas mudinhas de beterraba Ele plantou na semente Agora tá as mudas, só tá esperando o alface dele lá atrás Mais uma semana pra colher Vai colher e já vai meter beterraba por cima ali Aqui plantou couve, uns brócolis né Pra falar a verdade Tinha umas sementes de brócolis aí Umas mudinhas Ele falou pra não perder Eu vou plantar Plantou aqui Aí tá Tá tocando aqui a Horta Hoje choveu Falou que tá dando uma melhorada aí Com essa chuvinha aí E é isso Passei aqui pra dar um alô Resolvi fazer um videozinho pra vocês aí Abraço Tchau 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 Tchau